Morar em Portugal é o sonho de muita gente, inclusive de muitos conterrâneos brasileiros, como eu, como era um sonho meu quando eu ainda estava no Brasil. Mas tem sido bem comum ver esse sonho se transformar em pesadelo depois que chegam aqui em Portugal. Eu atribuo isso à falta de planejamento, a etapas, prazos e metas bem claras durante o processo. Então, hoje eu vou deixar aqui para vocês cinco passos que, para mim, não pode faltar durante o planejamento da mudança, que eu fiz e que eu indico para todos os meus clientes. Vamos lá? Eu sou a Juliana Igualberto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Sou advogada, assessora migratória aqui em Portugal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que você precisa fazer para que o seu sonho de morar em Portugal não se torne um pesadelo como o de tantas outras pessoas. Quem não sonha com uma vida melhor? Com uma vida com mais tempo, com mais qualidade de vida, com mais segurança? E por isso, Portugal se tornou o sonho de muita gente. Inclusive, foi o meu quando, há mais de quatro anos, eu vim para cá. Me conta, também é o seu sonho morar aqui em Portugal? Primeiro, eu quero te dizer, então, que esse sonho é possível. Com certeza é possível. Eu realizei o meu e você também consegue realizar o seu. Mas é muito importante ter atenção, fazer o seu planejamento certinho e seguir algumas etapas para que isso não seja uma frustração no futuro. Como eu vejo hoje, e vejo ao longo desses anos em que estou aqui, muitos brasileiros voltando porque não conseguem continuar no país. Mas são pessoas que, ao conversar, percebemos que alguns passos importantes, algumas informações que eles deveriam ter levado em consideração lá atrás, eles não levaram. E depois dessa migração, foi muito frustrante. Vamos fazer com que a sua não seja assim? Mas antes de continuar, por favor, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para que eu entenda se ele, de fato, é um tema relevante e importante para você. Algumas pessoas precisam definir que país vão morar. E se você ainda está aqui comigo, é porque você sabe que Portugal é a sua meta. Então, o passo número 1 que nós vamos falar agora é sobre a sua reserva ou a sua possibilidade financeira na migração. Quanto você tem para investir na sua mudança? Você tem reserva financeira? Ou você já vive de renda própria, investimentos, aposentadoria? Ou você precisa chegar em Portugal e trabalhar? Qual é a sua situação? O quanto você já conseguiu poupar para conseguir chegar no país e conseguir um emprego? Você vai alugar um imóvel? Você vai comprar um imóvel? Você vai ter carro? Você vai ficar sem carro? Você vai alugar uma casa já toda mobilada? Não, eu tenho que chegar e comprar a minha mobília. Como é isto? Como está isto para você? Então, o primeiro passo é definir essa resposta. É definir, não, eu tenho isso daqui X meses, daqui X anos, porque não importa o tempo do seu planejamento, o que importa é a sua preparação. Eu vou ter tanto e com isso eu vou poder viver em Portugal pelo menos 12 meses, por exemplo, sem passar nenhum aperto. Eu vou conseguir comprar uma casa e não vou ter parcela de aluguel, nem de financiamento. Ou não, eu vou ter o dinheiro do aluguel, eu vou ter o dinheiro para comer, para pagar as contas básicas e posso procurar um emprego com calma. Qual é a sua situação? Defina essa situação e tenha uma resposta, porque a resposta desta pergunta, deste passo 1, vai impactar todos os outros passos que você precisa dar. Já definida a sua questão financeira, o passo número 2 é legalização. Como eu vou entrar em Portugal? Eu tenho uma nacionalidade italiana, por exemplo. Ok, eu vou como italiano, eu não preciso me preocupar com o visto. Mas eu não tenho nacionalidade italiana, eu também não tenho nacionalidade portuguesa, nem tenho pai ou avô que eu possa pedir essa nacionalidade. Então, eu tenho que procurar o visto. Qual visto se enquadra no seu perfil? Qual visto é o ideal para a sua família? Se você ainda não tem essa resposta, assiste aqui esse vídeo, que eu gravei sobre todos os tipos de visto. Ele está super atualizado e com certeza você vai se enquadrar em uma das opções de vistos portugueses. Importante, não caia na selada de vir como turista. A vida do imigrante não é um mar de rosas, ok? Para você já chegar em falta com o Paris. Busque a sua legalização. Tente chegar o mais organizado possível. Isso vai fazer toda a diferença no seu processo. Agora que eu já sei o quanto eu tenho de reserva financeira e qual é a forma de legalização que eu vou entrar, nós podemos falar do passo 3. Qual região de Portugal eu vou morar? E por que eu falo de qual região um passo tão importante sendo ele o número 3? Porque o impacto do custo de vida é muito grande no seu planejamento. Então, você sabe quanto você tem de reserva, mas você sabe quanto você precisa para viver? A moradia é o valor mais alto. É o que causa mais impacto aí no seu orçamento financeiro. Então, saber em qual região morar vai te trazer mais tranquilidade e mais certeza sobre a sua reserva. Além disso, a região também vai te trazer algum conforto. Então, vamos falar, por exemplo, Portugal, apesar de ser um país bem pequeno, ele tem microclimas. E cada região tem a sua cultura, tem o seu preço, tem a sua vantagem ou a sua desvantagem, tem a sua beleza natural e tem as suas diferenças. Então, escolher qual região você vai viver pode impactar, por exemplo, numa procura de trabalho. Pode impactar, por exemplo, num aluguel mais caro ou numa compra de imóvel de valor mais alto. Pode impactar, por exemplo, se você gosta mais de frio ou mais de calor. Se você gosta de viver numa região mais turística ou numa região mais sossegada. Se você prefere frio ou calor, praia ou montanha. Então, entende que essa questão da região tem um impacto muito forte na sua mudança? Então, a gente pode dividir, por exemplo, em norte, sul e região central ou ilhas. É uma das formas de dividir Portugal. Então, você vai poder definir qual distrito, qual conselho, qual freguesia. Então, é isso que você precisa definir. E se essa questão de distrito, conselho e freguesia te causa muita confusão, deixa aqui nos comentários se seria bacana pra você um vídeo explicando essas regiões. Analise pra você qual região tem mais vantagens, qual região tem mais desvantagens. E aí, você já vai ter traçado boa parte do seu planejamento. Porque a gente já falou de reserva financeira, a gente já falou de legalização, e a gente já falou sobre qual região morar aqui. Vamos, então, pro quarto passo. No quarto passo, então, você precisa definir se você vai fazer todo este percurso sozinho. Ou se você vai contratar alguém, um apoio, uma assessoria, um advogado, alguém que no outro país vai conseguir trabalhar junto com você em todas essas etapas. Você já deve conhecer muita gente que diz Eu fiz tudo sozinho e deu muito certo. E deve conhecer muita gente que diz Olha, eu optei por contratar uma assessoria e foi o meu melhor investimento. Isso é muito pessoal. Às vezes você tem uma super facilidade com burocracia e não precisa disso. Mas pode ser que você não tenha essa facilidade toda com essa parte da legalização, com esse cálculo do custo de vida na região em que você optou por morar. Pode ser que você busque mais segurança e diga Olha, eu já quero chegar com alguns documentos emitidos, e eu já quero que alguém me ajude nessa documentação de visto. Eu quero chegar em Portugal com uma casa alugada, água, luz, gás, TV, internet ligados. Ou não. Eu sou sozinho, não tenho família, não tenho filho pequeno, eu posso me aventurar, eu posso viver em várias regiões antes de definir aquela que eu efetivamente quero ficar. Eu não tenho prece, eu posso pedir um visto, se não der certo peço o outro. Enfim, isso é muito pessoal. Muito pessoal. E vou passar pra vocês a minha experiência. Quando eu decidi vir pra Portugal, mesmo sendo advogada no Brasil, eu não conseguia entender da legislação portuguesa. E eu precisava continuar trabalhando, organizando a minha vida no Brasil pra desfazê-la, enquanto alguém estava aqui organizando, fazendo ou me direcionando. Pra mim, não teve investimento melhor, não tem preço, contratei duas excelentes advogadas, inclusive eu quero deixar um beijo grande aqui pra doutora Marina e pra Moisa. Foram fundamentais na minha chegada e na chegada da minha família. Eu não consigo nem imaginar esse processo sem elas. Então, mas pra mim, isso fez muito sentido. Eu tinha três filhos pequenos, eu tinha minha mãe, eu tinha o meu marido, nós éramos uma família grande. Não fazia sentido pra mim chegar sem essa segurança. Fazendo o processo de visto de estudante, que eu já contei pra vocês, lá onde eu falo sobre visto de estudante, aqui no canal. Naquele vídeo eu falei pra vocês que eu vim com visto de estudante pra fazer mestrado aqui. E a minha comunicação com as universidades eram bem complicadas, eu não entendi o que eles diziam. Então, ter esse intermediador foi fundamental pra mim. É fundamental pra você? E se for fundamental pra você, conte, inclusive, com a minha assessoria e com o apoio de toda a minha equipe e a nossa experiência aqui. Pronto. Definimos, então, reserva financeira, legalização, região a morar e se você vai contratar ou não vai contratar algum apoio técnico e profissional. Então, nós podemos ir agora para o quinto passo. Ele é o último, mas ele não é menos importante. Aqui neste quinto passo, nós vamos falar sobre definições de metas e prazos. Olha, por experiência própria, se você falar assim, olha, eu quero mudar pra Portugal, mas eu não sei quando, nada vai acontecer. Se você falar assim, olha, eu quero mudar pra Portugal daqui a dois anos e pra isso eu preciso ter tanto de reserva, você já traçou uma meta e você já se deu um prazo. Isso é muito diferente. Você já movimenta o universo dentro desse prazo, você movimenta a sua energia, você movimenta o seu pensamento, você trabalha por ele. Então, você estipula um prazo, você estipula uma meta. E aí, a gente não está falando só de prazo de chegada aqui. A gente está falando de prazo, por exemplo, para dar entrada no visto. Ah, eu vou pro visto de estudante. Ah, mas eu quero chegar em fevereiro. Mas as aulas começam em setembro, as candidaturas estão abrindo em fevereiro. Como é que você vai pedir esse visto só nesse prazo? Então, tem prazos que você precisa definir ao longo do caminho. Quando pedir o visto, quais documentos você precisa providenciar, com qual antecipação, se eles vencem ou se eles não vencem, eles têm que chegar com qual validade aqui em Portugal. Então, você vai traçar, você vai criar uma agenda e vai colocar até tal mês, eu preciso ter isso pronto. Até tal mês, eu tenho que ter isso pronto. E no final de cada mês, você vai ver o que você cumpriu, o que você não cumpriu, por que você não cumpriu. De repente, no meio do caminho, você descobre que isso só pode ser feito lá na frente, ou que você já devia ter feito um passo lá da frente, lá atrás. Você corre atrás. Então, você atrasou uma coisa, mas adiantou outra. Altera o seu prazo do próximo mês, a sua meta do próximo mês, recalcula a sua rota e vai alinhando, mês a mês. Ter este planejamento com prazo e metas definidas vai ser uma das coisas mais importantes do seu processo. Ele vai direcionar todos os seus passos, todas as suas etapas. Então, isso é, de fato, mesmo muito, muito, muito importante. Pronto. Eu já tracei tudo isso? Eu também já tenho prazos, eu já tenho metas, eu já tenho tudo anotado. Eu já fui lá no site da doutora Edilene, já vi todos os documentos que eu preciso. Eu já entendi tudo sobre a apostila de aia, eu já sei tudo que eu preciso levar, quais documentos dos meus filhos. Eu também já assisti os vídeos dela falando sobre os tipos de visto, o que eu preciso pro visto estudante. Enfim, já me organizei, eu já estou bem preparado. Agora, eu só preciso comprar uma passagem e chegar em Portugal. Gente, não tem preço a hora que a gente chega nessa etapa. E ter um vídeo dessa etapa é importante pra você? É importante ter, por exemplo, os cinco passos do que eu preciso fazer assim que chegar em Portugal? Deixa nos comentários que se for importante pra você, eu gravo um vídeo sobre isso. Agora, eu vou ter um papo muito sério aqui. Eu separei os cinco principais, mas existe, claro, muitos outros passos no meio do caminho que você pode seguir, que você pode analisar. Eu fiz um kit de planejamento migratório no ano passado com dez passos, um e-book com os dez passos detalhados e dez vídeos meus conversando com você sobre cada um deles, o que é importante e como é que é cada um. Então, eu sugiro fortemente que você dê uma olhada neste material, complemente este vídeo e complemente todas essas etapas do que você precisa fazer para ser um imigrante de sucesso e não ter um sonho frustrado ou um pesadelo no final. Você vai encontrar ainda neste material uma planilha financeira pra você colocar lá tudo o que você tem de reserva e quanto você vai ter de despesa, quanto você precisa ter no final. E você também vai encontrar um manual Cheguei Agora que fala sobre os principais documentos que você precisa tratar assim que chega aqui em Portugal. Acho esse kit muito importante pra você. E é isso, pessoal. Eu espero que as dicas tenham sido muito valiosas, que ajude no seu planejamento migratório. O que precisar, conte comigo aqui no canal, no meu arroba de Lênico Alberto lá no Instagram, no meu site e tudo isso vai ser complementar. Todas as informações vão te ajudar. Mas se faltou alguma coisa e você terminou esse vídeo com muitas dúvidas, deixa aqui nos comentários e eu terei muito prazer em te ajudar. Eu sou Edilene Galberto, advogada e assessora migratória aqui em Portugal. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.